Olá, meu nome é Leandro Pego e você é muito bem-vindo ao meu canal de tiro esportivo no Alvo. Hoje quero dar aqui algumas dicas rápidas sobre o que não fazer quando estiver manuseando uma pistola. Erros a não serem cometidos. Já deixo avisado aí as plataformas que eu estou usando uma arma totalmente segura. Nesse caso aqui é uma arma de airsoft, totalmente de plástico. E mesmo assim eu procurei deixá-la descarregada. Principalmente a plataforma do TikTok. Pelo amor de Deus, TikTok. Eu estou usando uma arma de brinquedo. TikTok tem mania de excluir meus vídeos. Excluiu um que ia bater aí meio milhão de visualizações em uma semana. TikTok foi lá e excluiu. Mas enfim, estou usando uma arma de brinquedo. Vamos ver se dessa vez eu vou conseguir postar e deixar lá. Vamos lá. Primeira dica. É essa aqui. Jamais abra a sua arma com a mão aqui. Por que não? Você está colocando a sua mão na frente do cano. Você está na linha de tiro. Ainda que você vai dizer assim. Ah, mas eu vou deixar o meu dedo fora do gatilho. Meu amigo, segurança nunca é demais. Então, não coloque sua mão na linha de tiro. Ainda que você fique com o dedo o tempo todo fora do gatilho. Não importa. A outra dica é... Ao manusear, evite colocar a mão aqui em cima da janela de ejeção. Por quê? Quando você faz esse movimento, nesse caso aqui não vai abrir, tá? Porque aqui é meramente decorativo. Ela abre e quando volta, ela volta de uma vez e pode pegar aqui a pele aqui da sua mão e até arrancar. Eu já vi, vi pessoalmente, a pessoa quase arrancou isso aqui. Deu um corte feio, teve que dar ponto, demorou sarar. E a pessoa não abriu a arma completamente. Se abre completamente, com certeza ia decepar isso aqui. Arrancar um tampo aqui. Então, evite levar a mão em cima da janela de ejeção. Um outro cuidado a se tomar é o seguinte. As travas de segurança, quando você faz esse movimento aqui, ó, corre-se o risco do seu polegar travar a arma automaticamente. Então, a pessoa faz esse movimento, a hora que vai atirar, o tiro não sai. Por quê? Porque com o polegar, ele travou a arma. Principalmente no modelo G2C, isso acontece muito. A pessoa, quando faz esse movimento aqui, ó, o polegar vem aqui e trava a arma, ok? Um outro cuidado que se deve ter, quando você faz esse movimento aqui, ó, essa parte aqui, não sei se a câmera está pegando bem, olha só, ela vai para frente, vai para trás e volta rapidamente. Faça uma boa empunhadura, empunhadura segura. Se a sua mão estiver aqui, ó, provavelmente essa parte vai vir aqui e também vai arrancar um tampo aqui, ó, vai arrancar sua pele com nervo e etc. Ok? Então, sempre que possível, procure treinar, manusear a arma, assim, ó, puxando aqui. É uma das maneiras mais seguras que tem. Mas, ainda assim, é legítimo esse movimento aqui, que você empurra a arma com essa mão e com essa aqui você puxa para trás. Ok? Porém, procura fazer mais na frente aqui, ó, mais próximo ao cão da arma, porque assim você fica longe da janela de ejeção e evita arrancar um tampo na sua mão. Então, basicamente, eu aconselho dois movimentos. Esse ou aqui. Ok? Esse aqui, ele é um pouco mais firme, porque você vai pegar com cinco dedos e ainda vai ter ajuda da mão direita, no caso de quem é dessa, né, da mão forte. Ok? Aqui, você pega apenas com dois dedos. Mas, treinando bem, você vai ter uma memória muscular e essa parte da sua mão vai ficar muito forte e você vai conseguir com muita facilidade. Eu, em particular, opto sempre que possível pegar assim. Já acostumei, já tenho essa memória muscular aqui muito boa e não tenho maiores dificuldades. Ok? Então, é isso. Vídeo rápido, simples, mas com dicas que eu acho que pode valer muito a pena se colocadas em prática. Deixa aquele super like aí, por favor. Ajude o canal. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.